Olá, saborosas, saborosas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um bolo de casamento, só que a moça pediu na cor azul, tá? E eles pedem e a gente faz, né, gente? Aqui, pessoal, eu tenho um bolo, né, que o que eu fiz? Eu estruturei com esses pega-balão aqui. Cortei no tamanho da altura do meu bolo e enfiei três. Pega-balão aqui, cortado aqui, tá bom? Pra estruturar o nosso bolo. E agora, simplesmente, eu vou alisar com o chantininho, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou colocar a primeira camada, depois eu vou vir com a segunda camada. E aqui não tem segredo, é só alisar pra ficar bem retinho o nosso bolo. pra ficar bem bonito, né? O acabamento é tudo num bolo, então a gente tem que caprichar. Aqui, pessoal, eu peguei um pega-balão e eu coloquei na chapa pra fazer esse amassado aqui, ó. Aí eu pego um disco de pizza no tamanho do meu bolo, que vai em cima do outro bolo e faço um buraquinho aqui, ó, no meio. Aí, ó, passo aqui e vou colocar esse disco aqui no meu bolo. Dessa forma aqui, ó. Depois eu passo esse canudo aqui por dentro até em cima. Aqui, pessoal, eu coloquei três discos. Pra eles ficarem e não saírem do lugar, eu coloquei fita adesiva aqui pra segurar, tá bom? Agora, eu vou desenformar aqui meu bolo, que já tá recheado. Olha. E eu gosto, gente, de colocar a parte que ficou pra baixo aqui, ó. Eu vou colocar aqui em cima. Porque eu poderia colocar na parte de cima, mas não. Eu gosto de colocar essa parte aqui que ficou pra baixo, porque já tá tudo certinho. Olha, dessa forma. Agora, eu venho com o meu guindaste e vou colocar aqui na parte de baixo, ó. Já tá amassadinho, né, que eu coloquei no fogo. Agora eu venho aqui e coloco aqui, ó, naquele furo que a gente deu. Olha. Aí eu vou enroscando devagarinho e ele vai sair aqui em cima. Vou rodando. Pronto. Pronto. Agora a gente vai decorar o bolo. Prontinho. Aqui, pessoal, eu coloquei corante azul da Mago e também o corante Royal. E deu essa tonalidade aqui porque a cliente pediu pra gente fazer um cachepoque. Você quer ganhar uma renda extra, então você está no lugar certo. Porque eu elaborei um curso maravilhoso de doces e salgados. Que ali eu ensino massas, ensino recheio, massas de salgados assados e fritos, tortas e muito mais. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês conversarem com nossos atendentes que estão prontinho para atender você. Lembrando, pessoal, que a gente também tem desconto. Você vai conversar com eles via WhatsApp ou chat. E a gente se vê lá no curso. Aqui, pessoal, eu vou cobrir esse bolo de chantilly branco. Vou alisar. Isso daqui não tem muito segredo, não. Vou fazer igual que eu fiz com o outro. Aqui, meus amores, vou passar uma linha aqui, ó. Pra descolar o chantilly. Aqui, ó. E agora a gente vai colocar ali no bolo. Ela vai sair. Aqui, pessoal, é só empurrar pra dentro. E agora eu vou cortar ali. Agora eu vou puxar um pouquinho pra cima, ó. Pra gente cortar e ele ficar bem pra baixo. Agora eu vou pegar aqui. Se inscreva no canal. E a gente enfia lá pra dentro do bolo. Aqui, pessoal, eu tô passando nessas quinas aqui, pó pra decoração ouro diamante. Olha, isso é bem bonito. Eu tô passando nessas quinas. Eu tô passando nessas quinas. Eu tô passando nessas quinas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já vão aí dando aquele like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E é isso aí, gente. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, hein? Nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo saboroso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri